O primeiro-ministro egípcio, Hazen Beblawi, classificou a Irmandade Muçulmana, movimento ao qual pertence o presidente deposto Mohamed Mursi, de organização terrorista. A afirmação foi divulgada pela agência de notícias estatal MENA e citou o porta-voz do primeiro-ministro, Sheriff Shouki. A declaração do premier ocorreu depois de um atentado na cidade de Mansura, a 100 quilômetros do Cairo. Pelo menos 14 pessoas morreram e 100 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba contra um prédio da polícia egípcia. O general Samir El-Mirri ficou ferido e dois de seus colaboradores estão entre os mortos, afirmam fontes de segurança. A explosão foi sentida em um raio de 20 quilômetros. A agência MENA publicou horas depois outra declaração do primeiro-ministro em que ele não acusa diretamente a Irmandade. Membros da organização muçulmana condenaram duramente o atentado. Na segunda-feira, mais de 450 integrantes do movimento começaram uma greve de fome para denunciar o que consideram um tratamento desumano na prisão. Participam do protesto Jairat Al-Shater, adjunto do Guia Supremo e considerado o autêntico homem forte do movimento, e Essan Al-Arian, número 2 do Partido da Liberdade e da Justiça, braço político do grupo.